Fala galera do Mundo Offshore, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo Offshore, olha só Eu quero te falar no vídeo de hoje sobre a taxa Selic e também sobre CDI, o que são essas duas taxas e o quão importante é na sua vida, na sua trajetória de investidor Por isso é importantíssimo você entender para que serve e o que são aí nos seus investimentos, tá bom? Então fica comigo aqui até após a vinheta aí para a gente falar sobre esse assunto que é importantíssimo para todos nós Então galera, é isso aí, se você não me conhece, eu sou Gerson Luiz, trago conteúdos para vocês aqui no quadro Navegação Financeira no Mundo Offshore para te ensinar e falar tudo relacionado ao investimento, bolsa de valores e qualquer outro assunto aí que te possa trazer mais conhecimento ainda possível Olha só, se você quer saber mais sobre investimentos, eu tenho também meu canal no YouTube Eu vou deixar na descrição aqui e passando na tela aqui que se chama Dinheiro na Bolsa com Gerson Luiz Então quer aprender mais? Corre lá também, se inscreve, dá uma força aqui para a gente poder espalhar este conteúdo esse assunto que tem muita gente precisando Então sem mais delongas, vamos para o assunto Olha só, porque você precisa saber o que é taxa Selic e o que é CDI, né? Se você é um investidor e está pensando em investir, é importante você entender como funciona Então vamos aí para o princípio, né? Vamos falar sobre a taxa Selic para você entender o que é Olha só, taxa Selic é a nossa taxa básica da economia Há muito tempo atrás, nós passamos por momentos de hiperinflação, de inflação no nosso país onde os preços dos produtos e serviços eram absurdamente altos Eu tenho certeza, se você não era dessa época, mas você com certeza ouviu falar do grande momento que nós passamos aí de hiperinflação no nosso país Então o que acontece? A taxa Selic, que hoje nós conhecemos como a nossa taxa básica da economia Ela foi criada exclusivamente para isso também Para fazer o que? O controle da nossa inflação Então como é que funciona para você entender por que a taxa Selic controla a inflação? Vamos lá Olha, é a partir da taxa Selic, tá galera? Que outras taxas são influenciadas Como as taxas de empréstimo, financiamento, dos juros, do cartão de crédito, entre outros Então quando a taxa Selic está baixa, os juros sobre esses tipos de empréstimos Sobre financiamentos, sobre também juros do cartão de crédito, ficam mais baixos Então o que acontece? Quando as taxas estão baixas, o acesso ao dinheiro fica muito mais fácil Tu concordas comigo? Então se a taxa Selic é a taxa básica da economia, como é que ela controla a inflação? Então eu vou te explicar, olha só A taxa Selic está baixa, o acesso ao dinheiro fica muito mais fácil As pessoas tendem a fazer financiamento, comprar carro, comprar imóvel Começa a fazer compras no cartão de crédito para selado porque os juros estão baixos Então esse dinheiro que a galera pega, quando ela começa a colocar no nosso mercado, na nossa economia Existe o que? Um aumento aí, tá certo? O aumento da procura, por consequência, aquela lei da demanda e oferta, na oferta e procura Acaba vindo em evidência Então quando tem muita gente procurando, os preços dos produtos e serviços tendem a aumentar E esse aumento de preço é medido aí pela inflação, pelo IPCA, certo? Ou também pelo INPC, que vai ser um vídeo para um outro momento Então é um assunto para um vídeo em outro momento Se você quer saber sobre IPCA e INPC, como funciona, deixa nos comentários aqui Deixa seu like também, se inscreve no canal porque isso é importante E comenta aí se vocês querem que eu traga um outro vídeo falando sobre IPCA e INPC, tá certo? Que são os índices que medem a nossa inflação Então vamos lá, vamos lá Quando a galera começa a comprar, existe o que? O aumento da procura, certo? Então, e por ter o aumento da procura, também tem o aumento dos preços Então, existe o aumento da inflação Quando há esse aumento da inflação, a taxa selic tem por obrigação para controlar a inflação ali Aumentar Que é o que está acontecendo no momento que a gente está vivendo hoje Vocês têm visto aí o aumento da taxa selic, da inflação, quer dizer o aumento da inflação Que por consequência, a taxa selic também começou a aumentar Então assim, se vocês não sabem, há uns meses atrás a taxa selic estava em 2% ao ano E hoje está em 3,50% Então, está sendo esperado mais um aumento aí para a taxa selic Claro, você ainda não está vendo a diminuição da inflação Acabou de sair a notícia aí que eu vi, que eu li agora há pouco Que teve o aumento da inflação novamente esse mês aí, né? Chegando a quase 8% nos últimos 12 meses É um aumento muito alto Mas, há alguns meses para frente, com certeza a gente vai conseguir ver aí o controle dessa inflação Então, a taxa selic, além de ela servir no controle da inflação Que é para isso que ela também serve Ela também serve como base aí para os seus investimentos Então, lembra que eu falei que a taxa selic é a taxa básica da economia? É através dela que outras taxas também são influenciadas? É isso mesmo, então vamos lá Como é que a taxa selic também faz parte dos investimentos? A taxa selic é utilizada nos investimentos da renda fixa, tá galera? Está no tesouro direto Alguns investimentos como tesouro selic, tesouro IPCA+, certo? Tesouro prefixado, entre outros Além disso, também ela influencia no CDI, né? Que é o que eu falei para vocês hoje O que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário Existe uma regra no Banco Central que as instituições financeiras não podem terminar o seu dia no negativo Então, como as instituições financeiras não podem terminar o seu dia no negativo Elas fazem empréstimo entre elas para que elas possam cumprir a lei do Banco Central Então, a partir dessas transações financeiras entre bancos que foi criado o CDI Que são o Certificado de Depósito Interbancário E esse indicador CDI, ele está ligado diretamente à taxa selic A taxa selic está em 3,50 hoje, certo? O CDI tem uma diferença apenas de 0,10% Então, quando a taxa selic, já que ela está em 3,50 O CDI vai estar em 3,40% E alguns investimentos da renda fixa utilizam o CDI como o indicador Como o benchmark para os rendimentos do investimento Como o CDBs, LCI, LCA, LCs e entre outros investimentos da renda fixa Utilizam aí o CDI Então, por isso que você precisa entender a importância da taxa selic E como ela influencia nos investimentos Além dela controlar a inflação Ela vai influenciar nos investimentos da renda fixa, certo? E também vai influenciar E também vai acabar influenciando aí No CDI também Que é um benchmark utilizado nos investimentos da renda fixa Então, galera, esse foi o conteúdo de hoje Eu queria te mostrar a importância Para que serve o que é a taxa selic E é o CDI Para você entender um pouco mais Eu espero que vocês tenham entendido Se não entendeu Deixa nos comentários aí Para que eu possa responder a vocês, certo? Se vocês gostaram do conteúdo Não deixa de se inscrever aqui Dá uma força para o canal do Mundo Offshock Para crescer ainda mais E a gente poder levar várias informações Para todo mundo aí que está precisando Também deixa seu like aí Se você gostou do conteúdo, tá certo? Lembrando o seguinte, tá galera? Que esse tipo de assunto aqui Não é uma indicação de investimento Trata-se apenas de um conteúdo educativo Para te mostrar aí Tudo que envolve os nossos investimentos Na nossa economia E para te mostrar também Para que serve aí a taxa selic E também o CDI Espero que vocês tenham gostado Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo Fica com Deus Um abraço